Olá, está começando o Boletim Assembleia com as principais notícias que movimentaram esta terça-feira no Legislativo Paranaense. E vamos direto ao plenário com o repórter Bruno José, que acompanhou a sessão plenária desta terça e também a sessão ordinária antecipada de quarta-feira e traz os detalhes do que foi aprovado. Bruno. Olá, Jordana. Seis itens, então, estavam em pauta nesta sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa. A sessão é essa de número 74. Vamos aos itens. Foram pelo menos seis itens discutidos pelos parlamentares. Os dois primeiros, duas redações finais. O primeiro, uma redação final de um projeto de lei que institui o dia 19 de agosto como dia estadual do ciclista, incluindo no calendário oficial de eventos aqui do Estado do Paraná. O segundo item também é um projeto de lei que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa com deficiência pelos órgãos públicos do Estado do Paraná. Como diz, redação final aprovada em votação simbólica e agora segue, então, para a sanção governamental. O terceiro item foi uma segunda discussão de um projeto de lei que altera a lei nº 13.634 de 2002, que autoriza o poder público a criar o serviço de acupuntura e homeopatia homeopatia nas unidades de saúde e nos hospitais mantidos pelo poder público ou a ele vinculado. Esse projeto foi aprovado por unanimidade entre os parlamentares com 43 votos favoráveis. O quarto item, uma primeira discussão de um projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça que extingue os serviços distritais e altera os dispositivos da lei estadual de nº 14.277 de dezembro de 2003, que é o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. Projeto que foi aprovado com 44 votos favoráveis e houve também duas abstenções. O quinto item, um projeto de lei que entrou aqui em pauta em primeira discussão, que propõe a aprovação da prestação de contas das despesas dos deputados estaduais referente ao mês de maio deste ano. Então, esse projeto de autoria da Comissão de Tomadas de Contas da Alep foi aprovado com 44 votos favoráveis. E aí, o sexto e último item dessa sessão ordinária de nº 74 foi uma discussão única, um veto do Poder Público, do Poder Executivo, que prevê ao Governo do Estado. Então, eu vou explicar melhor para você, telespectador da TV Assembleia. O sexto item foi um veto proposto pelo Poder Executivo a um projeto de lei que prevê ao Governo do Estado. A observância em realizar convênios e financiamentos, tão somente aos tomadores de repasses que têm o seu quadro funcional, ou seja, os 399 municípios do Estado, um efetivo engenheiro civil, quando envolver execução de obras. E aí, os deputados analisaram esse projeto e mantiveram o veto com 41 votos favoráveis. Houve quatro votos negativos e, pelo menos, uma abstenção. E aí, Jordana, como você bem disse, houve antecipação da sessão ordinária de nº 75 para a tarde desta terça-feira. Também seis projetos em análise pelos parlamentares. Vamos a eles. O primeiro item foi uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do Tribunal de Contas, que extingue os serviços distritais e altera também os dispositivos da Lei Estadual nº 14277. Esse projeto que foi discutido na primeira sessão, hoje à tarde, de dezembro de 2003, que é o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. Esse projeto, então, nesta segunda sessão ordinária, recebeu uma emenda e retornou à Comissão de Constituição e Justiça. O segundo item foi uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria da Comissão de Tomada de Contas, que propõe a aprovação da prestação de contas das despesas dos deputados referentes ao mês de maio deste ano. Foi aprovado com 41 votos favoráveis. O terceiro item foi uma primeira discussão de um projeto de lei que estabelece regras de proteção, utilização sustentável e instrumentos de compensação pela preservação da mata das araucárias aqui no Estado do Paraná. Foi aprovado com 39 votos favoráveis. O quarto item foi uma primeira discussão de um projeto de lei que concede o título de utilidade pública à Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento Cultural, Educacional, Ambiental, Laboral, Social, Esportivo e de Saúde, que é o Instituto Ser, com sede no município de Londrina, no norte do Estado. Foi aprovado por unanimidade entre os parlamentares com 32 votos favoráveis. O quinto e penúltimo item discutido entre os parlamentares na tarde desta terça-feira foi a primeira discussão de um projeto de lei que insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná a festa da vacatolada, realizada anualmente no último domingo do mês de julho, no município de Boa Esperança e foi aprovado com 33 votos favoráveis e nenhum contrário. E aí o sexto e último item foi a primeira discussão de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dá nova redação ao capto do artigo número 3º da Lei nº 19159, de outubro do ano passado, de 2017, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel que especifica ao município de Tibagi e adota também outras providências. Foi aprovado em primeira discussão com 28 votos favoráveis. E aí os nossos parlamentares voltam a se reunir em sessão ordinária marcada para a tarde da próxima segunda-feira a partir das 2h30 da tarde. Eu volto aos estúdios da TV Assembleia. Obrigada, Bruno. E apenas neste ano de 2018, quase 2 mil estudantes já estiveram aqui na Assembleia Legislativa do Paraná nas visitas guiadas para conhecer de perto a rotina dos deputados estaduais. Nesta terça-feira, foi a vez de alunos do Colégio Estadual Emílio de Menezes, aqui de Curitiba. Quem acompanhou o passeio foi a repórter Viviane Ribeiro. Todos os dias, alunos de uma, duas escolas visitam a Assembleia Legislativa do Paraná. Passam pelos gabinetes dos deputados, plenarinho, salão nobre e terminam aqui no plenário. As cerimonialistas coordenam as visitas e contam histórias, tiram dúvidas e muitos fatos e curiosidades. As autoridades aguardam nesse espaço. O último evento grande que a gente teve aqui na casa foi a posse da governadora. Não sei se vocês sabem, mas quem dá posse para o governador são os deputados estaduais. Nos últimos três anos, já atenderam cerca de 8.520 alunos. Em 2016, foram 2.800. No ano passado, 3.900. E este ano, até agora, 1.800 alunos já conheceram a Assembleia. E eles sempre interagem. Na verdade, a gente estava estudando já essa parte de política, os três poderes e tal. Então, a gente veio para conhecer essa parte na prática, né? Então, eu estou gostando bastante, achei legal dele. Por vezes, se divertem. E, claro, o mais importante, sempre aprendem. E terça-feira é dia de reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Foi a 24ª CCJ deste ano. Veja o que foi aprovado. Os parlamentares colocaram em discussão 38 itens. Destaque ao projeto que altera uma lei estadual de 2016, que institui o mês de dezembro laranja, dedicado a ações preventivas e ao diagnóstico precoce do câncer de pele. O relator foi o deputado Paulo Litro. Tornar obrigatória a exibição nas salas de cinema situadas no Estado do Paraná e campanhas informativas abordando o tema durante todo o mês de dezembro. Portanto, o nosso relatório é pela aprovação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam permanente como se encontre aprovado. Aprovado pela comissão institui no fim do mês de abril, a semana dedicada à segurança do trabalho no Paraná. O relator foi o deputado Gilson de Souza. O nosso parecer é pela aprovação do presente projeto de lei em virtude da sua constitucionalidade e legalidade. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontre aprovado. Os parlamentares avaliaram também um projeto que propõe alterar uma lei estadual que institui a política de mobilidade sustentável e incentivo ao uso de bicicleta no Paraná. O deputado Paulo Litro foi o relator da proposta. O projeto é constitucional porque não cria nenhuma obrigação e também está visando aqui proteger o meio ambiente e trabalho em cima da defesa da saúde. Diante do exposto, nossa opinião é pela aprovação. A CCJ aprovou, por unanimidade, o parecer favorável do relator. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou também a indicação de tipagem sanguínea em documentos de recém-nascidos. E quem traz as informações é a repórter Dani Fogaça. Dani. Olá, pois é. O documento ficaria sob a responsabilidade de hospitais e maternidades do Estado. A ideia é, além de detectar doenças de forma precoce, também evitar casos de desaparecimento e troca de bebês recém-nascidos nas maternidades. Isso porque com a tipagem sanguínea no documento, a falsificação ficaria bem mais difícil. O projeto agora segue para a sanção do Poder Executivo ou então o veto. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Dani. E a campanha eleitoral deste ano está sendo marcada pelo uso da internet e das redes sociais. Um dos maiores desafios é coibir os abusos e o uso dessas ferramentas para driblar as regras eleitorais. O repórter Luiz Ribeiro conversou com o especialista em direito eleitoral, Guilherme Guimarães, que falou sobre as fake news e o uso de robôs nas campanhas políticas. A proliferação de notícias falsas na rede mundial de computadores, assim como a tentativa de influenciar o eleitor de uma forma ou de outra, preocupam as autoridades. Nós estamos aqui com o advogado Guilherme Guimarães, que é especialista em direito digital. Essa é uma preocupação principalmente nessa época de eleição ou sempre foi? Sempre foi, mas nessa época de eleição ela é maior, por causa da falta de controle até, inclusive. O que preocupa mais, no meu entender, é a questão dos robôs, que inclusive eles podem até potencializar postos de candidatos, ou até ser utilizados para denegrir a imagem de um determinado candidato. Então, isso, ao meu entender, é o que preocupa mais nessas eleições. Como funcionam esses robôs na internet? São perfis falsos, que recebem uma programação até muito simples, que ficam lá, por exemplo, postando comentários sobre determinados candidatos, conversando até com as pessoas, uma linguagem muito simples, naturalmente, mas ficam criando engajamento, potencializando likes dentro do Facebook, por exemplo. Então, isso é muito preocupante. Um robô que interage com a pessoa que está do outro lado, imaginando que está interagindo com uma pessoa de verdade. Exatamente, exatamente, nesses termos. Há previsão legal para coibir e para punir esse tipo de ação? Na nova legislação eleitoral, sim. Já existe um artigo específico para prevenir e para coibir esse tipo de uso de robôs nas eleições. Não é legal, portanto? Não, não é legal. A legislação veda o uso desse tipo de mecanismo. Agora, o senhor entende que é possível coibir essa prática diante da internet, que hoje está nos smartphones, em casa, no trabalho, enfim, as pessoas estão conectadas o tempo inteiro? Olha, é praticamente impossível você fazer a gestão desse tipo de situação. Porque eu posso utilizar um servidor lá fora, em outro país, para fazer um ataque aqui dentro, entendeu? Então, é quase que impossível fazer essa gestão. A máquina pública tem que estar muito preparada com uma equipe muito bem posicionada para fazer essa gestão. O que a pessoa deve fazer ao desconfiar de uma notícia ou mesmo de um comentário de um robô? Tem que fazer a denúncia até para o seu candidato. Até a população pode ajudar nessa situação. Levar ao conhecimento do TSE, a criação de robôs, a utilização de robôs em determinada campanha. A população pode levar ao conhecimento do TSE, pode ajudar nisso. E não compartilhar? E não compartilhar de forma alguma. Porque o compartilhamento é a forma de disseminar cada vez mais aquilo que é falso ou o que não é correto. Exatamente, exatamente. Se você recebeu algo que é suspeito, não compartilhe. Comunique com o seu candidato ou leve ao conhecimento do TSE. É possível evitar isso? É possível evitar. Dessa maneira, a gente consegue diminuir esse tipo de propagação. Todos os anos, centenas de carteiras de identidade são emitidas, mas acabam não sendo retiradas no Instituto de Identificação do Paraná. Alguns documentos estão abandonados há mais de quatro anos. A repórter Dani Fogaça foi conferir e explica como fazer para retirar o RG. É documento que não acaba mais. Pelo menos 5 mil carteiras de identidade estão no Instituto de Identificação do Paraná aguardando a retirada. Tem RG nessas caixas com data de emissão de mais de quatro anos. Nós temos aqui mais, perto de 5 mil carteiras que as pessoas solicitaram a segunda via e não vieram retirar. Elas estão aqui aguardando que as pessoas venham retirar. E essas pessoas pagaram, na sua grande maioria, pagaram por esse documento e não vieram buscar. Então, nós iniciamos um trabalho de ligar para aquelas que nós tínhamos o telefone, avisando que o documento está aqui, que ela pode vir retirar. E disponibilizamos também, lá no governo digital, a relação de todas as carteiras, o nome de todas as pessoas, informando eles que o documento está disponível para que eles possam vir aqui retirar esse documento. As carteiras não retiradas no prazo de 5 anos são descartadas. Por isso, quem faz o pedido do documento tem que ficar atento e buscar o RG o mais rápido possível. Para garantir a agilidade no atendimento e ajudar o povo mais esquecido, os donos dos documentos estão sendo avisados por mensagens ou telefonemas. O documento está aqui, está válido. Uma coisa importante, há passados 5 anos, esse documento é destruído. E aí ela vai ter que pedir daqui uns dias, novamente, esse documento e vai pagar lá os R$ 29,00, ou seja, até uma economia. Então, vem buscar o documento aqui. Depois de dois anos, Rosângela veio buscar a segunda via da identidade. Ela recebeu uma ligação dos funcionários do Instituto e está aliviada em ter o documento novo em mãos. Como eu já tinha feito há muito tempo atrás, mas tinha fechado na delegacia onde eu tinha feito, eu não sabia onde era. Então, estou aqui para retirar hoje. Já existo juridicamente agora. E nesta terça-feira, teve ainda uma reunião da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Paraná. Foi analisado um projeto que prevê a isenção de algumas taxas para refugiados no Estado. E quem traz as informações é o repórter Bruno José. Dois itens estavam em pauta na reunião da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia, realizada aqui no auditório legislativo da nossa Casa de Leis. Ao meu lado, o presidente da comissão, deputado Gilson de Souza. Deputado, entre os itens, um projeto que trata de isentar o pagamento da taxa de revalidação, do diploma de graduação, mestrado e doutorado para refugiados aqui no Estado do Paraná, é isso? Isso. Esse projeto, ele recebeu o parecer favorável do relator Fernando Escanavaca e o deputado Tadeu Vener e o deputado Tiago Amaral solicitaram vista e depois dirigência à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Ensino Superior. E os relatores, os deputados que solicitaram daram vista, não apresentaram voto em separado, então colocamos em votação o parecer favorável do deputado Fernando Escanavaca, que foi aprovado por todos os deputados que estavam presentes nessa reunião. Qual é o próximo passo agora, então, desse projeto? Se já segue, então, para análise dos deputados na sessão plenária? Eu acredito que ele passe por algumas outras comissões desta Casa e depois possa, vai ao plenário para, então, votação. É certo. E o Boletim Assembleia fica por aqui. Obrigada pela companhia e até mais.